Quando tem pauta de comida, a gente convida quem? Ramon Lisboa, né? Se alimentar bem, é bom pro organismo e pode ser prazeroso também, minha gente. Ramon Lisboa, né, que é um danadinho, né, sempre passa por essas pautas de culinária. Dessa vez, ele está light. Quero saber se ele gostou. Bora conferir? Olha só. Vocês estão acostumados a me assistirem comendo hambúrguer, coxinha, aquelas besteiras características. E a gente tem aquele costume de fazer um tour gastronômico por alguns restaurantes aqui de Salvador. Só que hoje a situação é diferente. A produção virou pra mim e falou, Ramon, você hoje vai comer salada. Eu, obviamente, olhei com uma cara estranha. Salada? Como assim eu vou comer salada? É possível comer salada e gostar de tudo isso? A Bárbara Ramos, a nossa nutricionista, que vai nos ajudar nesse tour gastronômico um pouco diferente. Porque eu estou acostumado, Bárbara, a comer hambúrguer. Eu coloco aquele molho parmesão, aquele molho cheddar, bastante carne, bastante frango. E aí jogaram pra mim essa responsabilidade. Comer salada e ser uma coisa saborosa. É possível? Com certeza, é possível. Aqui no Sala de Bar, a gente tem um mix de opções que deixam a salada mais ainda saborosa. As folhas, a gente tem a opção de alface americano, do mix de folha, que vai dar saciedade. Tem um monte de fibras importantes pra salada. E pro intestino, é ótimo. Qual a diferença entre um e outro? A gente costuma comer em casa essa daqui, que é mais verdinha. Mas qual a diferença pra americana? A americana, ela é mais especial, ela é mais específica. Então, ela é mais saborosa também, ela tem aquela crocância. Inclusive, essa daqui, ela proporciona um nutriente maior pra gente. A convencional. Sim. O conceito de bar de salada, vou dar uma justificativa desse nome, porque muita gente deve se perguntar. Na verdade, é porque o bar acontece com um balcão. Nada mais do que isso. Então, não tem nada relacionado à bebida alcoólica, nada disso. Só o mesmo tipo de serviço. Então, a gente viu muito fora, em alguns lugares. Eu sou uma fã de salada, então eu sempre tive a vontade de trazer opções de salada gostosas pra Salvador. Todo mundo que tá provando aqui, tá comprovando que realmente é saboroso comer. Porque a gente traz esses ingredientes, né? Traz o sabor. Não é uma salada simples, com ingredientes sem preparo. Então, a gente usa dos sabores que tem tantas possibilidades de ingredientes e mix, né? De receita. Tudo fica gostoso. Quero saber se essa experiência é gostosa. Bora lá? Porque é possível você montar um prato e gostar. Porque são várias opções. Já tô vendo aqui, tem mais de 15 opções de complemento. Então, é possível, mesmo uma pessoa com muita dificuldade de se alimentar, com coisas saudáveis, sair daqui muito feliz, porque opções realmente não faltam, né? Vai ficar no molho e no topping crocante, que eu sei que você vai gostar. Mas tá ficando bonito, porque tá ficando colorido. Qual o meu próximo passo? É o molho. Um molho. E aí, molho é comigo mesmo. Será que se eu misturar molho peixe com molho parmesão dá certo? Bota o peixe nas folhas pra dar aquele sabor. Finaliza com parmesão no frango. Tá pronto. Jogue duro. Você é o chefe, você que manda, meu amigo. E agora vai o camarão. O camarão vai por cima, é? Que fica mais bonito. Tá bonito esse camarão, viu? E o molho que eu escolhi é o diferencial de tudo isso. Você vai se sentir satisfeito, né? Vamos acabar com o mito de que salada, daqui a uma hora você vai estar com fome. Isso não é verdade. Bora lá, com um pouquinho de castanha de caju, um pouquinho de coco. E agora é o grão final. E eu tô chegando assim, na hora de comer. Tá ótimo. E tá bonito o meu prato, viu? E realmente tá bonito, viu? Agora é a hora da verdade. Montei minha saladinha. Meu pratinho de salada. E sabe o que tá me surpreendendo? Ele tá lindo. Tá vivo. Pra vocês que acharam... Ah, Ramon só come hambúrguer. Só come coxinha, pastel, moqueca. Olha meu pratinho de salada. Vovó tá orgulhosa de mim a hora dessa. Agora é a minha hora. Viu, André? Obrigado. Ó. Isso aqui é saudável. Isso aqui, inclusive, faz bem à saúde. E a gente vai desmistificar toda aquela história de que Ramon não come... Não come salado, não come peixão, não come carne. Vitória, a hora da verdade. Tô nervosa. Queijinho de cabra, né? E queijo de cabra não é qualquer um que gosta. Camarãozinho. Vamos lá. É difícil comer salada com uma mão só, tá? Me perdoa. Gente, tá muito aprovado. Vou postar a foto agora, hashtag Topago na academia. E vou postar o meu pratinho de salada. Obrigado, viu? Feliz. Vovó tá feliz, viu, dona Maria Isabel? Um beijo. Então, pronto, a gente faz um tour gastronômico em vários restaurantes de Salvador. E hoje a gente veio conhecer um restaurante de salada. E a salada é gostosa. Rapaz, aí pra uma pauta dessa ninguém me chama. Eu sou louco por salada. Que negócio bonito, hein, gente? E colorido e tal. A gente tá sempre falando aqui de gastronomia e sempre falando de qualidade de vida, né? Bem-estar. E aí a gente juntou os dois, né? Comida de qualidade, gostosa, saborosa e que faz bem. Ramon, Ramon, passando bem aí, hein? Nessa pauta, coisa boa.